Bora falar sobre um assunto muito importante? Gerenciamento de riscos em trilhas. Mas do que seria o gerenciamento de riscos? É a mitigação do risco. É tornar mais brando, mais suave, menos intenso. Aliviar, suavizar. Então você tem que trazer esses pontos pra você não correr risco na trilha. Você tem que mitigar o risco. Então quanto mais coisas você pensar antes de fazer uma trilha, você tá mitigando esses riscos. Antes de você iniciar numa trilha, o ideal é você fazer uma autoavaliação. Saber seus pontos fortes ou seus pontos fracos. Será que você teria habilidade, condicionamento físico pra fazer uma trilha longa? Ou a trilha tem um trecho de escalada? Um trecho pequeno, mas é um trecho exposto que você pode se acidentar ali. Será que você tem habilidade pra atravessar esse ponto exposto? Outra coisa também, fazer o gerenciamento de risco das pessoas que estão em sua volta. Será que o amigo que você convidou, ele tem essas habilidades? Será que ele tem alguma limitação? Uma limitação, às vezes, até psicológica. A pessoa tem a acrofobia, que é o pavor de altura. Então ele chega nesse ponto exposto, ele pode travar. E você não é um guia. Então como você vai lidar com essa situação? Você também precisa entender se há necessidade de algum equipamento específico, vamos supor, uma corda. Eu encontrei um grupo, uma vez perdido numa trilha, e tinha que fazer um rapel de 10 metros. E era um ponto bem exposto. Eu estava com uma corda de 10 metros, e o grupo, que estava perdido, acabou me acompanhando, e eles tinham uma corda, dois pedaços de corda de 4 metros. Então assim, o cara nem pesquisou para saber o tamanho da corda que ele precisava fazer esse rapel. Então assim, ele não conseguia emendar uma corda na outra, com segurança. Eu perguntei, você sabe emendar uma corda na outra? Ele, não, não sei. Pô, para que você trouxe dois pedaços de 4 metros? Então a pessoa não pesquisou. Então o ponto fundamental é pesquisar sobre a trilha. Você precisa entender o que tem ali de dificuldade, saber se é a ponto de água ou não. Mas de novo, você levar a quantidade de água errada, ou então, você também não levar um purificador de água. Mas de novo, você com uma dor de barriga, com uma diarreia no meio de um trekking, você está correndo um risco. Então pensar todos esses pontos, né? E complementando essa parte de equipamentos, como o purificador, será que precisa também de algum equipamento de escalada? E será que você sabe utilizar esse equipamento? A maior parte dos acidentes é o maior uso do equipamento. E tudo que eu estou falando aqui, leva ao quê? A pesquisa. Você tem que pesquisar antes de fazer alguma atividade outdoor. Então o Wikiloc é um aplicativo e um site que eu uso muito para eu entender a distância da trilha, entender o desnível, né? A altimetria. E em cima disso, posso também calcular a quantidade de água. O ideal também é você pesquisar o hospital local. Será que essa estrutura médica tem como te atender se você tiver uma fratura exposta? Às vezes é só um posto de saúde pequeno. Será que esse hospital tem um soro antiofídico para uma picada de animal peçonhento? Outro ponto importante. Você tem um kit de primeiros socorros? Ele está na validade? Você sabe utilizá-lo? E na trilha, ela é movimentada? Ela tem sinal de telefonia? Vamos supor que você está em uma área totalmente remota, sem sinal de telefonia, e também em uma área que passa poucas pessoas, poucos caminhantes. Como você faria para pedir um socorro? Tem que pensar nisso. Em cima disso, eu te apresento o serviço da Spot, que são dispositivos que você consegue pedir um SOS. Esse aqui é o Spot Gen 4 e tem o Spot X, que você consegue enviar mensagem e receber mensagem tudo via satélite. E a Spot já resgatou mais de 10 mil pessoas espalhadas pelo mundo. Esse conteúdo de gerenciamento de riscos é muito extenso. Então, eu já produzi um vídeo falando como iniciar nas trilhas que complementa esse conteúdo aqui. Então, tem coisas que eu não vou falar aqui que já vai estar lá no outro vídeo. E a dica mais importante, se você não tem habilidades, se você não tem equipamento para aquela trilha, contate o guia. Ele vai te ajudar a assessorar na compra ou aluguel dos equipamentos. Ele vai mostrar todo o percurso ali para você com segurança, com os equipamentos ali de escalada que você tiver, com o kit de primeiros socorros. Então, é muito importante você entender e ter a humildade de contratar um guia. Muita gente é resgatada em trilhas, perdidas, com fraturas. Então, não entre na estatística, contrate um guia se você não se sentir confortável. Se você curtiu esse vídeo, eu te convido para você assistir o outro vídeo de como iniciar em trilhas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você curte os conteúdos aqui da Spot, eu te convido para você seguir o canal aqui da Spot. Tem conteúdos bem interessantes sobre o mundo outdoor. Um grande abraço!